Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Ópera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Ópera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje, o governo Bolsonaro, é fraco ou forte? Essa é uma discussão recorrente nos círculos políticos, nos meios de comunicação, diz respeito a analisar, depois de 100 dias, se o governo do ex-capitão do exército é um governo que está se enfraquecendo e começa já a dar sinais que sequer chegará ao seu final, ou se, ao contrário, apesar dos sinais de debilitamento, apesar das confusões e do desgaste, é um governo que mantém força e que tem um projeto orgânico para o país. Essa é uma discussão muito pertinente e é uma discussão que deve ser travada com todo o cuidado, com muita atenção aos fatos. É verdade que Bolsonaro vem acumulando, desde o início de seu governo, uma série de fatores de desgaste. E esse desgaste já pode ser hoje mensurado por pesquisas de opinião pública. A última delas, o Datafolha, demonstrou uma queda vertiginosa do apoio ao governo atual. É o governo pior avaliado nos seus 100 primeiros dias de todos aqueles que tiveram sua popularidade apurada a partir dos anos 90. É a pior avaliação de um governo dos seus 100 primeiros dias. É um governo que revela muitos conflitos internos. É um governo que revela muita desarmonia na sua conduta. É um governo que revela muita patetice, muita mediocridade, muita truculência. Que vai envergonhando o país nos principais espaços internacionais. E isso, evidentemente, vai contabilizando para o desgaste junto à opinião pública. Nos últimos dias, alguns fatos tornaram ainda mais evidente esse desgaste. O governo Bolsonaro vem apresentando dificuldades para construir uma base parlamentar sólida que permita, por exemplo, a aprovação da reforma da Previdência. Batalha fundamental para a sobrevivência do governo. Tampouco consegue manter uma relação estável com os grandes grupos capitalistas. Bolsonaro é um trapalhão. E, como bom trapalhão que é, na última semana conseguiu criar uma crise em função do preço do diesel intervindo na Petrobras para tentar deter uma possível greve dos caminhoneiros. E, com isso, a reação foi uma queda abrupta das ações da Petrobras na Bolsa de Valores e uma grita de vários setores do capital financeiro contra essa atitude de Bolsonaro. Essa atitude de Bolsonaro não tem a ver com um giro no rumo de seu governo, uma mudança do programa encarnado por Paulo Guedes, o programa ultraliberal. Tem mais a ver com o que é o presidente. Um trapalhão que, para tentar resolver um problema que batia a sua porta, resolveu tomar a decisão abrupta e essa decisão abrupta gerou confusão junto ao capital financeiro. Essa é a história sucessiva, são as histórias sucessivas de um governo com personagens medíocres. Mas interpretar o governo Bolsonaro apenas a partir dessas histórias pode ser uma confusão entre aparência e essência. Embora seja um governo claramente formado pelas piores figuras políticas do país, um governo assentado sob um pesinato político, um governo incapaz de funcionar com alguma harmonia, seria, penso, um grave equívoco achar que esse governo é o que aparenta ser. Que a essência desse governo seja determinada por essa confusão que tanto vai desgastando o governo Bolsonaro. Seria um equívoco porque, na verdade, o governo Bolsonaro representa efetivamente um projeto orgânico de setores às classes dominantes, que conquistaram maioria eleitoral em 2018. Houve uma decisão político-eleitoral que referendou um projeto que tem o apoio de setores expressivos do capital financeiro e dos aparatos fundamentais do Estado, em particular de setores do sistema de justiça e das forças armadas. Que projeto é esse? O projeto diz respeito a como implementar um programa econômico que une o conjunto das classes dominantes, mas cujo caminho de adoção gera divergências importantes. A direita tradicional, por exemplo, desejava, nas eleições de 2018, implantar um projeto de reconstrução daquela democracia liberal desenhada na Constituição de 88, desde que tivessem excluídos do jogo político o PT e o ex-presidente Lula. Utilizaram a justiça para excluir o presidente Lula do processo eleitoral, utilizaram a justiça através da Operação Lava Jato para criminalizar o PT, mas a direita tradicional queria reconstruir o velho sistema da democracia liberal desenhado na Constituição de 88. Um outro setor da direita, a extrema-direita, essa corrente neofascista liderada por Bolsonaro, propunha outro caminho, que era uma transição política do regime da democracia liberal, apodrecida e colapsada, para um sistema político policial, para um regime bonapartista, para um Estado de segurança nacional. Essa mudança de regime político conquistou maioria eleitoral e, por esse caminho, vai seguindo o bolsonarismo com apoios importantes entre as classes dominantes. Esse caminho é conduzido por uma tríplice aliança entre o próprio presidente, as forças armadas e os setores da justiça que impulsionam a Operação Lava Jato. Essa tríplice aliança tem o apoio dos setores fundamentais do capital financeiro, das grandes corporações nacionais e internacionais e do imperialismo estadunidense. Essa tríplice aliança é orgânica de setores da burguesia, tem uma aparência de lumpesinato, tem uma aparência de descontrole e desgoverno, mas ela representa, com todas as suas mediocridades, um sólido projeto que implica em mudanças profundas na economia e na ordem política do país. Bolsonaro é como aquele atacante perna de pau que marca gol de canela, que tenta marcar gol de qualquer jeito, que não tem qualquer talento ou técnica, mas é o centroavante com o qual conta um determinado time para vencer, de qualquer jeito ou a qualquer custo, um campeonato. Bolsonaro é o jogador de que dispõe as classes dominantes hoje para este projeto de transição de regime político, da democracia liberal para um Estado policial, com transição essa considerada por setores expressivos da burguesia brasileira e da burguesia internacional como indispensável para poder impor o programa de ajustes ultraliberais, para poder impor as privatizações, para poder impor a redução dos serviços públicos, para poder impor o rebaixamento dos salários, para poder impor a eliminação de direitos sociais, para poder, enfim, impor a agenda que o grande capital financeiro traçou para o Brasil. Esses setores do capital financeiro que apoiam esse projeto analisam que, sem ser por este caminho, a resistência contra a agenda ultraliberal não será detida e essa resistência, mais cedo ou mais tarde, acabará por derrotar o projeto e impulsionar um novo governo progressista no país. Esses setores do capital financeiro que apoiam a transição do regime político e que são majoritários nas classes dominantes, esses setores imaginam que a mudança do regime político para o regime policial sob a cobertura constitucional é o regime necessário para romper a resistência contra as medidas neoliberais e para poder impor as mudanças demandadas pelo capital financeiro. Não se pode, portanto, confundir a falta de destreza de Bolsonaro, a falta de harmonia com um projeto que já esteja condenado à morte. Ao contrário, muito dessa confusão, dessas tensões, desses conflitos provocados por Bolsonaro tem a ver ainda com uma disputa dentro do bloco conservador entre a extrema-direita, representada pela tria de Bolsonaro, Lava Jato e Militares, e a direita tradicional, cujo principal expoente hoje é o presidente da Câmara dos Deputados. Esses dois setores das classes dominantes colidem não por divergências em relação ao programa econômico, mas por disputa de hegemonia e por disputa em relação ao projeto político por onde conduzi essa agenda ultraliberal. O projeto político de reconstrução do Estado oligárquico burguês no Brasil. É um conflito real, é um conflito que causa problemas para o governo Bolsonaro, é um conflito que gera instabilidades, mas é um conflito próprio de uma mudança profunda na correlação de forças internas às classes dominantes que começou no processo eleitoral de 2018. A ascensão da extrema-direita ao comando do Estado altera a relação de forças entre os distintos partidos e personagens e agentes do campo conservador. E essa mudança de relação de força é dolorida, é traumática, é conflituosa, como a gente tem podido assistir. E desgasta o governo Bolsonaro. Mas, repito, seria um grave erro de análise entender o governo Bolsonaro como uma coisa de aventureiros, de lumpens, de despreparados, e encerrar a análise por aí. Como se fosse um governo a caminho do cada falso, a caminho da ponta da praia, como gosta de dizer o próprio Bolsonaro. Um governo que, por estar a caminho da ponta da praia, poderia suscitar das forças de esquerda uma saída aventureira do tipo fora Bolsonaro, vamos criar já as condições de uma rebelião popular, é um governo frágil que pode ser derrubado com facilidade, mudou completamente o cenário do país, esse seria um tipo de interpretação. Ou um outro tipo de interpretação que o governo Bolsonaro é um governo fraco, é um governo que acabou por dividir as elites do país, é um governo que, portanto, suscita a possibilidade de uma frente política, até com setores da direita tradicional, mesmo com eventuais dissidentes do próprio governo Bolsonaro, como seria o caso do vice-presidente Mourão, uma frente bem ampla que coloque na ordem do dia a substituição do governo Bolsonaro por um governo que representasse um pacto nacional, que restaurasse a democracia liberal colapsada e falida da Constituição de 88 e que fizesse algum tipo de acolchambramento em relação às questões econômicas. Uma saída como essa, ao contrário daquela primeira que eu citei que era aventureira, uma saída como essa para construir uma frente desse tipo representaria para a esquerda aceitar a liderança da direita tradicional no processo de oposição a Jair Bolsonaro. A esquerda teria que, evidentemente, para constituir uma aliança desse tipo, abdicar das reformas e reivindicações que representam o programa progressista no país, uma vez que o conjunto das classes dominantes permanece fortemente alinhado ao redor do programa neoliberal. O programa neoliberal continua a ser hegemônico na burguesia brasileira e, com base na disputa sobre qual é a melhor via política de implantar esse programa, é que se dividem os setores conservadores entre a direita tradicional favorável ao retorno à democracia liberal da Constituição de 88 e à extrema-direita chefiada por Bolsonaro em aliança com as suas armadas e a Operação Lava Jato que deseja a construção de um regime policial no país. Aliás, na última semana mais algumas fortes medidas foram adotadas no sentido dessa transição. Eu estou me referindo à eliminação dos conselhos e colegiados que existem na administração pública criados por atos administrativos. Esses conselhos e colegiados permitiam, desde a Constituição de 88 e, de uma maneira muito mais ampla, a partir do governo Lula, permitiam que os distintos setores sociais participassem das deliberações sobre políticas públicas. Esses conselhos eram conselhos, por exemplo, sobre as questões LGBT, sobre as questões referentes aos direitos das mulheres, referentes, enfim, a um conjunto de setores do Estado no qual a sociedade participava e ajudava a deliberar, tinha peso, tinha voz e voto para deliberar a adoção de determinadas políticas públicas. O governo Bolsonaro, no seu caminho, na sua transição para um Estado policial, resolveu fechar esses conselhos e colegiados. Faz parte do processo de destruição das conquistas democráticas dos últimos 30 anos. O governo Bolsonaro, apesar do desgaste, apesar dos conflitos, marcha no sentido dessa transição política para um Estado policial, repito, tendo como principais aliados as Forças Armadas e a Operação Lava Jato. Os setores da justiça que defendem e encarnam a Operação Lava Jato. essa trilha do governo Bolsonaro abre conflitos, abre tensões, mas seria um equívoco considerar que esse projeto esteja vazando água a ponto de colocar em risco sua sobrevivência. Bolsonaro sofre desgastes, Bolsonaro perde apoio na opinião pública, mas fatores fundamentais de poder continuam alinhados a Bolsonaro e não dão quaisquer sinais de romper essa aliança. Repito, os setores de justiça vinculados a Lava Jato, as Forças Armadas e os setores hegemônicos do capital financeiro dentro e fora do país. Portanto, é necessário que as forças progressistas compreendam que este processo de resistência a Bolsonaro não é um processo de curto prazo, é um processo de médio e longo prazo, no qual o fundamental de um ponto de vista progressista é que a esquerda consiga recuperar a confiança do povo brasileiro, consiga recuperar a capacidade de mobilizar o povo brasileiro, consiga reconstruir uma identidade programática junto ao povo brasileiro, apresentando um outro projeto de país, um outro projeto para a ordem econômica e política, não um projeto que se alinha e se subordina aos interesses da direita tradicional, não um projeto que olhe para trás e que agarre-se de toda forma a um regime político fracassado e colapsado como a democracia liberal apodrecida da Constituição de 88, mas um projeto que aponte para o futuro, que seja capaz de reunir forças pouco a pouco, mas que seja capaz de reunir forças e abra o caminho de um resgate da democracia, de uma ruptura democrática que permita a emergência de um governo democrático e popular no quadro de profundas modificações constitucionais que deem ao país um regime político radicalmente democrático. é um processo que exige paciência e persistência, mas é a única saída possível se a esquerda quiser recuperar protagonismo na vida do país, ter capacidade de se reinserir junto aos setores populares, ter capacidade de mobilizar e organizar esses setores, ter capacidade de forjar uma poderosa identidade popular e gerando um movimento de opinião pública de fora para dentro das instituições que isole o bolsonarismo, neutralize a direita tradicional e aponte para o país uma alternativa viável de governo e poder da classe trabalhadora e das forças de esquerda. Por aqui encerro minha exposição de hoje. Antes de dar por terminado o programa duas mensagens. A primeira, peço a vocês que se inscrevam no canal do Ópera Mundi no YouTube. Essa plataforma é muito mais amigável para assistir vídeos, para vocês poderem acompanhar tanto as transmissões ao vivo do programa 20 Minutos e outros programas da TV Ópera Mundi, bem como pesquisar programas anteriores e assisti-los, evidentemente. No YouTube é mais fácil para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Ópera Mundi através do Super Chat. Segunda mensagem. Peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi. Assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente de qualidade para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informação contra a imprensa de direita. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la é um processo muito simples no endereço www.operamundi.com.br barra apoio eu vou repetir www.operamundi.com.br barra apoio queria agradecer a todos que nos acompanharam nesta segunda-feira quem gostou do programa que o compartilhe que ajude a sua difusão nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira às quatro e meia da tarde no youtube no facebook para a transmissão do programa 20 minutos internacional até lá e um grande abraço e um grande abraço